O que é que tu tens na boca? Não para de rechopar Mas é um sentimento gostoso, gosto de açúcar O que é que tu tens na boca? Não para de rechopar Mas é um sentimento gostoso, gosto de açúcar Chupa provocando, com a mão não parra leitinho Fica rebolando, gemendo gostosinho Chupa provocando, com a mão não parra leitinho Só fica rebolando, gemendo Ah, me leva pro céu Ah, me tiraram o teu mel Vem chupando, vem chupando Com a mão não parra leitinho Vem chupando, rebolando Gemendo gostosinho Vem chupando, vem chupando Com a mão não parra leitinho Vem chupando, rebolando Gemendo gostosinho Eita negócio gostoso, esse é carnaval, esse é carnaval, bora